Meus caros senadores e senadoras, eu quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, dizer que tivemos a honra de recebermos hoje, na manhã, em nossa comissão, a visita do ilustre ministro do Estado, que desta vez coube ao ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e expor àquele colegiado alguns importantes planos de ações de sua pasta. Dentre os principais temas abordados, cabe destacar as questões relacionadas à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a situação do trabalhador doméstico e as medidas de desoneração da folha de pagamento que repercutem na Previdência Social. Só uma matéria que nós já temos discutido já há algum tempo. V. Exª, que é a nossa referência naquela comissão em relação a estes assuntos, que tem nos ajudado de sobremaneira, até mesmo aprendendo com um verdadeiro mestre, professor, PHD na matéria. Por isso que, V. Exª, governador e senador, com esse brilhantismo todo, com essa diplomacia também. É, mas é verdade. E quanto ao primeiro destes temas, a S. Exª, Sr. Ministro, ressaltou a dificuldade porque possam as pessoas que servem na contingência de perder os benefícios previdenciários decorrentes de sua condição ao aceitar empregos que lhes são oferecidos, ante o risco de ficarem totalmente sem renumeração no caso de posterior demissão. Por isso, o ministro formulou pedido de apoio parlamentar para aprovação da mídia provisória em fase de elaboração no Executivo, que solucionará tal insegurança garantindo a manutenção do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho. Quanto ao trabalho doméstico, os questionamentos giram em torno de dois aspectos. No âmbito do projeto de lei, que amplia os direitos trabalhistas dessa categoria. Uma delas diz respeito aos diaristas, que não têm um patrão só. O outro se refere ao pagamento de horas extras, uma vez que certos empregados não têm como residência o próprio local de trabalho, que venha a ser a casa do patrão. Segundo o ministro, a solução...